Uma proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC, pode tirar do Ministério Público o direito de fazer investigações. E são as investigações dos promotores que têm levado à justiça políticos, empresários que cometeram crimes, como por exemplo o desvio de dinheiro público. A proposta de emenda tem recebido várias críticas e o Ministério Público está fazendo um abaixo-assinado eletrônico contra a PEC. As denúncias de corrupção na Assembleia Legislativa, que revelaram um esquema de desvio de pelo menos 200 milhões de reais. O escândalo na Câmara de Vereadores, que revelou também desvio de dinheiro e levou o ex-presidente da Casa, João Cláudio De Rosso, ao pedido de renúncia, são casos que podem deixar de ser investigados pelo Ministério Público. Tudo pode mudar se a emenda que está para ser votada for aprovada no Congresso Nacional. Nós temos apenas três países hoje no mundo, inclusive a Uganda, que é uma ditadura, Indonésia e Quênia, em que se atribui com exclusividade à polícia a investigação. No Paraná hoje são aproximadamente 1.500 processos em fase de investigação no Ministério Público. Se a PEC 37 for aprovada, imediatamente todos esses processos passam a ser responsabilidade da Polícia Civil. Por isso, no Estado, o MP deu início a uma mobilização popular e, pela internet, cada cidadão pode se manifestar. Diga não à PEC 37. Quase 60 mil pessoas votaram. E para votar, basta clicar na página do Ministério Público do Paraná e garantir a assinatura eletrônica. E se nós tivermos um número significativo, nós vamos ter uma pressão política, ou seja, a própria comunidade, dizendo um não a essa PEC. Então nós vamos ter, efetivamente, a palavra da sociedade dizendo que não quer essa medida. O Ministério Público espera conseguir 75 mil assinaturas pela internet contra a PEC. Na nossa página, você fica sabendo como participar. O Ministério Público espera ser um número de pessoas que precisam ser um número de pessoas que precisam ser um número de pessoas que precisam ser um número de pessoas.